Música Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com o professor Ulisses Cortez, ecólogo, ele que é pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, e nós vamos falar sobre o novo Código Florestal. Professor, antes de mais nada, muito obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é sempre um prazer estar colocando algumas coisas sobre a questão do nosso ambiente. Pois é, o novo Código Florestal, do ponto de vista científico, do ponto de vista da pesquisa, é um avanço? Você diz o que colocaram para a gente agora ou o anterior? O que colocaram para a gente agora, isso que foi aprovado agora. O que foi colocado agora, no meu modo de ver, é um retrocesso. Nós tínhamos um Código Florestal existente desde 1930 no governo de Atulio Vargas, que era considerado e é considerado a melhor legislação ambiental do mundo, inclusive colocado como uma legislação futurista, em termos de tanta proteção que ele concebe aos nossos remanescentes florestais, aos nossos remanescentes aquifinos, e que, de repente, por questões, creio eu, econômicas ou políticas, se propõe a modificá-la drasticamente. Então, as modificações não foram um avanço, tanto para a biodiversidade, quanto para a relação dela com o ser humano em geral? Não, eu acredito que não é um avanço. Tanto é que houve essa corrida de pessoas para reivindicar a presidente Dilma que fizesse um veto integral do que foi votado para desfigurar o nosso Código Florestal. Quase dois milhões de solicitações, de todas as formas. Não sei se você chegou a acompanhar a mídia. Todas as mídias fizeram, se proporam a solicitar Dilma, Veta Dilma, Veta Dilma. Não é uma questão de guerra, de solicitação ambientalista. É uma questão de amor, de pensamento, de conservação dos nossos remanescentes. Agora, professor Ulisses, onde é que o projeto, então, esse novo Código, esse que foi aprovado parcialmente pela presidente Dilma Rousseff, onde é que ele agride mais o Código anterior e, por consequência, a natureza? Olha, felizmente, os vetos que ela concebeu, que ela conseguiu colocar em prática e que ainda vai ser votado novamente, eles modificavam drasticamente a estrutura do nosso Código anterior. E ela conseguiu derrubar isso aí com esses vetos. Não sei até se isso vai permanecer. Por exemplo, a questão da utilização de encostas, a utilização de várzeas, a ausência de uma determinação de reflorestamento de áreas, de matas ciliares, que isso não ficou definido pelo Código que foi votado. E, além de outros pontos, por exemplo, reservas aquíferas que deveriam ser utilizadas através de legislação local, no caso, os estados passariam a legislar sobre o meio ambiente também. Essas reservas aquíferas dos municípios passariam a ser áreas de lazer, ao invés de ser áreas de conservação ambiental, porque água potável, você sabe, que é uma coisa bastante sofrível hoje no mundo inteiro. No estado de Alagoas não é diferente, no país inteiro não é diferente. E eles propunham que áreas de reserva de aquíferas fossem utilizadas para fins econômicos, para efeitos de turismo e etc. Isso também a presidente vetou. Isso era uma coisa que eu achava bastante difícil para que houvesse sustentabilidade dessa nova legislação. Quer dizer, o interesse da agroindústria, nesse caso, prevaleceu. Sim, o interesse econômico não prevaleceu porque ela vetou. Vai ser apreciado e pode prevalecer. Se por um acaso passar, vai prevalecer o endereço deles. Da agroindústria, nesse caso. Em detrimento de todo o interesse de conservação dos nossos emanescentes. Se a gente esmiuçar e passar a conversar por partes sobre o Código Florestal, que foi votado, tem parcialmente vetado, esses vetos serão apreciados pelo Congresso. Bem, reserva legal. O que é que a gente pode entender por reserva legal e de que modo isso pode modificar o código anterior e, claro, nós termos aí um desmatamento ainda maior na Amazônia? Veja bem, a reserva legal é independente, por exemplo, se uma determinada propriedade, vamos dizer assim, uma área de 100 hectares de determinado proprietário, se ele possui corpos hídricos, rios, por exemplo. Existem áreas de preservação permanente, que são justamente as áreas das margens, as matriciliares dessas áreas. E dessa área integral que ele possui, é necessário que haja uma reserva de cobertura vegetal para essas áreas, para que eles não tenham que utilizá-la de forma econômica, toda essa área de forma econômica. Então, o governo colocou isso no nosso código anterior, dependendo do bioma, dependendo da região, que haveria a necessidade de conservação dessas áreas. Entre 20% e 80%. Entre 20% e 80%. Entre 20% e 80%, dependendo do bioma. No caso da Amazônia, onde há áreas bem maiores que na nossa região nordeste, por exemplo, se estenderia até 80% as áreas de cobertura vegetal conservadas, preservadas, no caso. Nesse caso, por exemplo, Mata Atlântica, a gente teria um desmatamento menor, uma condição menor de desmatamento. Sim, nós teríamos uma condição menor de desmatamento, para que os 3%, 5%, no máximo, que existem ainda, que ainda permanecem, mas que eu tenho observado ontem mesmo, vi uma reportagem, que houve uma parada da destruição da Mata Atlântica, mas que ela é diminuiu, mas continua, é contínua. A medida que vão se... Você sabe que a Mata Atlântica, ela vem do Rio Grande do Norte, até o Rio Grande do Sul, então ela vai do Nordeste até o Sul do país. E ela é uma área estratégica, porque na Mata Atlântica, é onde se colocaram os grandes centros urbanos do nosso país. As maiores estados, as maiores cidades, as maiores áreas populacionais do nosso país se encontram exatamente dentro do bioma da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica gera água potável para abastecer essas comunidades humanas que vivem nessas regiões todas. Então, quanto mais você destrói a Mata Atlântica, mais dificuldades em água potável para esses municípios, para as populações. O que a gente tem visto hoje é essa dificuldade, essa necessidade de se perfurar posses para poder conseguir água potável e a diminuição, a contaminação dos rios existentes. Do próprio subsolo. A contaminação do próprio subsolo. Do próprio subsolo. E a Mata Atlântica, ela consegue... A seca que aí está demonstrado isso. Exatamente. E eu acho que a Mata Atlântica, como os demais biomas, no caso do Cerrado também, que é uma área bastante polêmica e discutível o termo de avanço da pecuária, dos projetos de plantio de culturas de soja e outros mais, que avançam junto ao bioma do Cerrado, assim como também está ocorrendo na Amazônia. Esse descuido com a parte científica pode fazer com que incursões como esta de grandes propriedades e grandes indústrias agrícolas possam ficar, inclusive, impossibilitadas de acontecer? Não entendi. Essa forma agressiva de propriedades extensas, com plantios extensos, pode um pouco mais adiante inviabilizar? Ou seja, o próprio agricultor, o grande industrial, inviabilizando a sua própria existência? Exatamente. Porque, veja bem, à medida que quanto mais se agride a natureza, quanto mais se agride o ambiente natural, mais você diminui a perspectiva, a possibilidade de resiliência desse ambiente, de se regenerar. Por exemplo, se você desmata uma área no bioma da Amazônia, por exemplo, que tem uma estrutura de solo diferenciada do Amato Atlântico, por exemplo. Se você desmata uma área extensa, como tem ocorrido por lá, o regime das chuvas diminui, a possibilidade de resiliência, que é de retomada daquela, de ressurgimento daquelas áreas de mata ocorram. Isso diminui drasticamente. E quanto mais você agride, e se essa agressão é feita de forma contínua, você está vedando todas as possibilidades de regeneração daquela área que foi degradada. A gente pode ter ali o processo de desertificação, por exemplo? Com certeza. Isso tem ocorrido bastante na Caatinga. Na Caatinga, no nosso país, é um bioma único do nosso país. Não existe Caatinga em outras localidades. Um bioma onde ocorre, onde há a existência de quase 30 milhões de pessoas morando naquela região. Onde a degradação dos remanescentes de mata nativa da Caatinga continuam sendo devastados para a transformação em carvão vegetal. Onde não há um controle eficiente sobre isso. Do ponto de vista ecológico, eu devo ter entendido errado. Ou esse novo código, esse que foi votado agora, termina de uma certa forma incentivando o desmatamento, a agressão. Exato. Se você já tinha uma legislação que se colocava como completa, como eu coloquei anteriormente, como eficiente, de repente você fragiliza essa legislação. Com a legislação anterior, já existiam dificuldades em termos de fiscalização das áreas, da agressão que se faz ao ambiente natural. E você coloca uma lei mais frágil ainda, você já sabe o caos que isso pode colocar de agora por diante. Caso esses vetos venham a ser derrubados, ou se insista ainda com mais modificações no código. E ainda tem o ponto de vista da fiscalização, né? Isso. Quem vai fiscalizar, quem vai punir, quanto tempo vai levar para punir. Exato. Há algum tempo atrás... É dado cinco anos para que você refloreste aí aquilo que você destruiu. Em cinco anos você não vai conseguir restituir aquilo que a natureza levou, possivelmente milhões. Inclusive essa questão de punição, de multa... Há algum tempo e mesmo eu vi uma reportagem sobre essa questão, por exemplo, as multas que são aplicadas aos grandes solicitadores, desmatadores do nosso país. Menos de dois por cento é revertido em recursos para o governo federal. Quer dizer, menos de dois por cento é pago dessas multas. Eles saem protelando, protelando, protelando e o ambiente vai sofrendo e a sociedade vai tendo dificuldade. Dificuldades. E até porque essa é uma multa, você paga uma multa, mas o que você recolhe da natureza é muito mais lucrativo. Vale a pena, nesse caso, pagar a multa. Olha, nós continuaremos a conversar sobre o Código Florestal, esse novo Código Florestal que se apresenta, com o professor Ulisses Cortês, logo após o intervalo comercial.